Alô você do Vida de Jardineiro, seja bem-vindo a este vídeo Um vídeo que eu não estou muito feliz de estar gravando Mas a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas E não tem que ficar sofrendo, né? Vamos trabalhar e vamos pagar o prejuízo Mas em 5 anos de serviço nunca tinha acontecido isso De eu quebrar nada, voar pedra em ninguém Graças a Deus não Espero que não aconteça mais aqui pra frente Eu sempre trabalho ali, ó, com a tela de proteção No início eu não usava sempre Ultimamente eu tenho usado bastante Parece que eu já estava sentindo que eu tinha que voltar a usar Então eu estou trabalhando bastante Só que a gente sempre está sujeito a acontecer isso Principalmente vocês aí que estão começando agora A querer trabalhar nesse ramo da jardinagem Ou quem já trabalha também Atenção dobrada, porque todo mundo está correndo risco, tá? E o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Quebrei um para-brisos sem querer Eu não vi que esse carro estava ali Eu estava cortando a parte de fora E eu já cheguei e fui cortando Então, como é cliente amigo, eu já cheguei e fui cortando A gente vai te cortar porque a gente já se conhece Sempre assim E eu não cheguei a ver o carro Nem pra pedir pra atirar ali Nem prestei atenção Só vi quando tinha voado a pedra mesmo E eu vou ter que pagar Claro que a irresponsabilidade 100% é minha Uma coisa diferente é quando você pede pra pessoa Fala, você pode tirar o carro, por favor? Porque pode ativar a pedra ali Aí é outros 500 Se a pessoa não quiser tirar Você deixa ela clara do risco Tá correndo E daí vocês tentam se resolver Mas nesse caso aqui foi eu que não avisei Então eu vou ter que pagar tudo, o prejuízo é meu E o que eu quero tirar de lição disso pra vocês também Cuidem com o que vocês vão fazer Se tem vidro, tente colocar uma tela de proteção Tente aprender a direção das pedras A gente ainda vai gravar vídeo aqui no canal sobre isso Sobre a direção das pedras Em qual posição que você corta com a roçadeira Ou onde que a pedra vai voar ou não Isso daí não é 100% que você tem como direcionar as pedras Mas funciona muito isso Quando você sabe onde que a pedra tá indo Mas o vídeo era mais pra isso mesmo Mostrar pra vocês que isso tá sujeito a acontecer com qualquer um Se acontecer, vida te segue Tente pagar, tente fazer uma forma de negociar Tente permutar, talvez Dependendo do valor do jardim Mas tomem cuidado dobrado, viu? Eu acho que não custa nada, né? Você pedir um like pra vocês aí embaixo Se inscrever no canal Pra continuar recebendo as melhores dicas e alertas tipo esse Então é isso, um abraço e até mais